Olá clientes e amigos do Guarani Auto Persa sempre trazendo novidades para vocês essa aqui é a bengala da moto Green Sport 150 suspensão dianteira e as canelas da moto Green Sport 150 que também serve na General Speed 150 nosso cliente é o Sr. José adquiriu as duas bengalas elas já passaram aqui por nossa expensão e agora vão ser embrulhados aí para estar fazendo o envio para ele então isso aqui é um vídeo de um registro tanto para ele como para outras pessoas para terem noção que de fato todo produto comprado aqui no Guarani Auto Persas ele é expensionado depois é embalado e é enviado para o cliente todos os clientes recebem muitos aí acabam fazendo vídeo comprovando a entrega da gente e só temos a agradecer ao Sr. e Sr. José pela confiança e todo o sempre interessados devem contactar via WhatsApp prefixo 31 fone 98648 5098 45 50